Buenas, tudo bem com vocês? Depois de várias sugestões de vídeos, hoje eu vim na casa do meu amigo Ricardo e a gente fez uma lista sobre costumes argentinos que não são tão habituais no Brasil pra vocês não serem pegos de surpresa quando vocês chegarem aqui, certo? Vamos começar? O primeiro deles é a sexta, que é algo não muito normal no Brasil, pelo menos da onde eu sou isso não é normal, que é o comércio para de trabalhar o meio dia e meio, todo mundo vai pra casa, almoça, dorme aquela soneca e volta a trabalhar às quatro e meia da tarde e aí o comércio trabalha até tipo oito e meia mais ou menos, ou antes, né? Não é sempre assim, mas a sexta é esse período largo de tempo que todo mundo tem pra poder ir pra casa, almoçar, dormir a soneca. Bom, outro ponto que eu pelo menos penso que não é comum, eles não usam cesto de lixo no banheiro e isso pra brasileiro é um pouco descômodo. No caso eles jogam um papel higiênico na privada e dão descarga, só que no Brasil não temos esse costume porque a gente sabe que a privada pode entupir e não é uma coisa muito boa de se acontecer. Algo um pouquinho diferente também relacionado a isso é a questão da higiene, não que ele seja um outro extremo. Porém, brasileiro é muito mais higiênico, por assim dizer, porque leva escova de dente pra tudo que é lado, obviamente pra toda exceção existe só, pra toda regra existe só exceção, mas com a questão de escovação de dente a gente tem um pontinho positivo nesse lado. Tanto é que a gente percebe que, não são todos, mas a maioria das pessoas tem muito tártaro e isso não é uma coisa muito legal de se ver. Mas, contudo, todos, tem argentinos que tomam banho todo dia com todos os brasileiros, é muito parecido, assim, as pessoas brasileiras, as argentinas, eles são muito receptivos e tal, só que tem esse porém que eles não gostam muito de higiene pro carro. Algo diferente do Brasil também, pelo menos na maior parte do Brasil, comparado com a Argentina, é que eles são muito acostumados e é muito da cultura deles ir nos fins de semana é quando tem tempo livre para os parques e passar a tarde no parque conversando, tomando mate, comendo e relacionado a isso também, algo que a gente tinha botado na lista, é a questão de que eles sabem aproveitar mais a vida deles. muito mais, na verdade. Eles tomam, eles vão todo domingo, tem no parque, eles vão no parque, eles tomam mate, se organizam com amigos, isso é um ponto muito legal e é uma cultura muito legal de se adaptar, porque você tem uma inclusão muito grande, muito grande. Além do fato também que o argentino, ele não é tão fixo com o horário de trabalho como o brasileiro, ele sempre tem um tempinho para fazer alguma coisa para si e não focado tanto no trabalho, entendeu? Bom, vamos falar agora sobre a cultura do medo. Eles têm um pouco de medo de andar na rua, eles têm um medo muito forte de ser assaltado, isso é até meio que cultural, porque eu vou pedir, por exemplo, uma informação na rua e eles nem me escutam, não querem nem parar por medo de serem assaltados, isso é uma coisa muito mau, porque te fecha as portas para coisas boas, entendeu? Na real, não é que Rosário seja uma cidade muito perigosa, obviamente, como qualquer cidade grande do mundo, existem essas zonas de perigo, de zonas de risco na cidade, mas não é tipo que tu vai... Como todas as outras. Exato, não é que tu vai caminhar duas quadras e tu vai ser assaltado. É, eu fui assaltado ontem, mas... Só acredito em isso, para não assustar ninguém. Mas enfim, algo interessante é que o policiamento aqui também é mais presente, pelo menos na região onde eu vivo, é muito comum, pode ser porque eu tenho uma delegacia uma quadra de casa. Então, o bom daqui é que você não tem muito, você não sofre muito a represária da polícia, entende? A polícia é mais tranquila nesse sentido. Ela não te bate, ela não vai te bater, não vai te xingar, não vai te levar para a delegacia, como ocorre. E nas polícias, pelo menos no caso de São Paulo, que é onde eu vivo, onde ocorre essa... como que eu posso falar hoje? Represária. Essa represária, esse esbanjo de poder, entende? As pessoas aqui em Rosário também são muito mais ativas. É muito comum a gente caminhar no parque e ver o povo correndo, fazendo esporte, caminhando com o cachorro, com os filhos no parque, jogando futebol. É muito comum isso aqui, pela questão da cultura também, né? De ir para o parque sempre é algo que a gente vê muito comumente aqui. Eles têm mais disposição, eles são mais ativos e por isso eles vivem uma vida muito mais saudável que a gente. Não que seja totalmente saudável também, porque eles comem muita carne, muita carne. Isso faz com que ocorra... tem um índice de câncer muito elevado aqui na cidade de Rosário e na Argentina. E... mas eles são muito esportistas, eles têm uma alma esportista assim, mais livre. Isso é muito legal. Falando sobre comida, é algo que não é muito comum de encontrar aqui. São os restaurantes de buffet por quilo, self-service, que existem no Brasil. Porém, eles têm uma vantagem com relação à comida, que é... Em relação à vantagem de comida, eles têm um doce... os doces deles são fantásticos. O doce de leite é... incrível. E outra coisa importante, e que é muito bom, porque você vai se sentir muito mais em casa, é que é uma cidade literalmente grande, tem mais de um milhão de habitantes. Só que a alma da cidade é de cidade pequena, é muito acolhedora a cidade. Você vai... se você vier pra cá, no caso, as pessoas que vierem pra cá vão se sentir muito à vontade aqui, principalmente em Rosário. É... algo diferente do que acontece no Brasil. Na Argentina é muito comum a gente ver a migração dos países de toda a América Latina. Obviamente, no Brasil, a gente tem um grande problema, que é a barreira linguística, né? Mas na Argentina é muito comum a gente ver peruano, boliviano, paraguaios que moram aqui, e não porque vieram estudar, mas sim porque se mudaram pra trabalhar e pra ter uma vida melhor. A cultura da música aqui é muito legal. Eles têm uma diversificação incrível, porque eles não têm uma cultura brasileira assim, de escutar só música americana, de só conhecer cantores americanos. Eles conhecem cantores de toda a América Latina, da Europa toda, é muito interessante. Tanto é que eles têm uma cultura brasileira também, musical. Eles escutam muita música brasileira, principalmente Armandinho, eles gostam bastante de Armandinho. E é isso aí. E relacionado também à música, indo mais pra festas, algo diferente do Brasil, é que, por exemplo, o argentino quando decide sair numa noite com os amigos, eles se juntam na casa de um deles pra fazer o esquenta, que aqui se chama prévia, e que eles ficam na casa dessa pessoa, bebendo, se divertindo, até uma e meia, duas horas da manhã. Daí eles vão pra festa, ficam até as quatro e depois vão embora. Ou se não vão pra um after, né? Mas geralmente, quatro e meia, cinco da manhã, as festas já estão terminando. Normalmente, eles fazem um after por causa disso, porque as festas começam muito tarde, tipo uma hora da manhã, e vão terminar quatro, cinco. Então, provavelmente, como eles fazem, eles fazem um after depois pra continuar e estender essa noite aí, badalada, que tem nas sextas, sábados e domingos aqui em Rosário. Uma diferença, um contraste entre o brasileiro e o argentino na universidade é que o brasileiro sempre quer terminar a faculdade o quanto antes. E o argentino não tem essa preocupação. Tipo, se ele passou de ano, ele passou. Se não passou, ele vai continuar cursando. Eles querem completar o curso, simplesmente. E aproveitam o curso muito mais fazendo isso. Não tem aquela pressão do, ah, você passou, ah, você isso, você aquilo. Não. Vamos fazer a faculdade e vamos se formar, que isso que é o importante. E também com as relações interpessoais, ou seja, sobre amizade e relacionamentos, algo que a gente nota bastante a diferença é que o argentino, ele não tem aquele meio termo entre estar conhecendo e ter um relacionamento. Então, ou tipo, tu não é nada pra aquela pessoa, tu saiu duas vezes e tu tá namorando com aquela pessoa. É verdade. É algo bem complicado de aprender a lidar aqui. Mas enfim, é algo que com o tempo vocês vão indo aprendendo. Espero ter ajudado vocês até entenderem um pouquinho mais sobre os costumes argentinos, alguns bons, outros não tanto. E deixem aqui nos comentários sugestões pros próximos vídeos. Dá um like. Dêem um like aqui embaixo no vídeo, sigam o Ricardo nas redes sociais dele e me sigam aqui. Obrigado. Até mais.